Não há quem resista Uma menina que eu morro de dor Eu vou pra todo canto desse meu Brasil Ninguém nunca viu eu viajar sozinho Eu só viajo no cantinho da minha cabina Um cheiro de uma menina e curta o meu caminho Eu só viajo agarradinho Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas eu me fado uma menina que eu morro de dor Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas eu me fado uma menina que eu morro de dor Ainda hoje eu vou Eu vou falar com ela Lá na cancela já tem o trem vista Só sei andar com meu xodó de lado Não sou culpado de ser motorista Ainda hoje eu vou Eu vou falar com ela Lá na cancela já tem o trem vista Só sei andar com meu xodó de lado Não sou culpado de ser motorista Coisa boa Coisa boa Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas eu me fado uma menina que eu morro de dor Me falta gasolina Mas eu me fado uma menina que eu morro de dor Ainda hoje eu vou Eu vou falar com ela Lá na cancela já tem o trem vista Só sei andar com meu xodó de lado Não sou culpado de ser motorista Ainda hoje eu vou Eu vou falar com ela Lá na cancela já tem o trem vista Só sei andar com meu xodó de lado Eu sou culpado de ser motorista Ah, esforço! Lá na cancela já tem o tremendo Eu sou culpado de ser motorista Ainda hoje eu vou falar com meu xodó de lado A CIDADE NO BRASIL